Celebração Festa Páscoa, que é um especial para a comunidade católica e o mundo tomado. Ele é um especial para a comunidade católica e o Timor-Leste, e ele sempre celebra o especial para a atividade de OEM, que é um especial para a comunidade católica e o mundo tomado. Ele é um especial para a comunidade católica e a esperança nunca atumou a sua situação, que é um especial para a comunidade católica e o mundo tomado. Arcebispo Arquidiocese Metropolitano Dili, Dom Virgilio do Carmo e o Néumid Haklaken, mesmo a atividade de Missa Laiha, participação Sarani-Sirenian, mas bem-vindo o Sarani-Rotu, ato acompanha a Missa Rússia Média Social no Média Eletrônico, no Nihamete Navatim Fiat Católico Nian, rodeia só a pandemia Covid-19. Lohz Duni, Italabel Halibur Hamutuk, ato prepara Itania An, lei Rússia Retiro, Confessa, Missa, prepara Amba Festa Páscoa. Satã, Italabel Halaksholokhamutuk e a Festa Páscoa, anessan, bye-bye. Lohz, Itanaita Sente Todan, falta a botida, falta a botida, baita Sarani e Itania Morish. Mas bem, situação obriga Itan, e é decreto papal de Him, Itanaita Serve, Deit Batinan, Rihunrua Ruanulu, 2020. Não é mais paixão do Senhor. 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 Mas antes, Dom Virgilio mostra pela ONU para a Serra Católica e a Timor-Lar Antomag para suspender a atividade de missa e prevenir a transmissão da pandemia de covid-19. Mesmo a situação não condição não permite a Serra Nihoto participar da missa, mas o Bispo Nemos encorajará a Serra Nihoto no fato de manter fiel da doutrina cristã. E aqui para cobertura, Ziamen. Amém.